O chefe da Casa Civil e o secretário de Planejamento virão à presidência para entregar as mensagens da reestruturação das secretarias do Estado. Esse é o objetivo. A reunião de hoje, ela teve um outro objetivo que era explicar aos líderes da base de apoio do governo que antecipadamente, em encaminhamento a qualquer mensagem, os senhores deputados tomariam conhecimento. Esse era o objetivo da reunião que foi feita com o chefe da Casa Civil.